Olá, sejam muito bem-vindos ao Vintage Câmara. Já há algum tempo que não gravava e resolvi fazer esse vídeo, que é o centésimo aí da nossa coletânea de vídeos sobre fotografia analógica, para falar de um assunto extremamente interessante, que tem pouca coisa na internet, principalmente em português, e falar um pouquinho sobre essas lentes, as chamadas lentes do tipo Petzval, lentes de cobre, lentes de latão, tem várias denominações, lentes tipo barril, que são aquelas lentes que eram usadas no princípio da fotografia, mais precisamente em meados e no final do século XIX e início do século XX. Então é sobre isso que vamos tratar hoje. O que a gente vai ver aqui hoje é apenas uma visão prática muito superficial de tudo que está por trás dessas lentes analógicas lá do passado, do início da fotografia. Eu recomendo que todos que queiram se aprofundar no tema, não deixem de ver o site do Wagner Lungov, que é um site chamado Apenas Imagem, eu vou deixar o link aqui no canal, onde ele trata com muita profundidade, falando sobre cada um desses tipos de lentes, dos fabricantes, da história da fotografia. Então é um canal muito legal, altamente recomendável que todos acessem. Ensina a fazer os cálculos para ver a distância focal, ver a circunferência da lente e a apertura dessas lentes, né? Que muitas dessas lentes não possuem, por exemplo, uma marcação das aberturas. Então, é Wagner Lugov, ou Apenas Imagem. Desde o início da fotografia, o grande desafio foi exatamente conseguir ter uma qualidade ótica, uma lente que fosse de uma boa qualidade e, principalmente, que permitisse uma fotografia mais rápida e que o tempo de exposição não precisasse ser tão grande para as emoções que existiam à época. E um dos grandes marcos, e a partir daqui que eu vou começar a falar, foi a elaboração da chamada lente tipo Petzval. Joseph Petzval é um húngaro que foi um dos que conseguiu os maiores avanços na ótica dessas lentes, que são essas lentes parecidas com essa, ou com essa, que essas óticas você conseguiu resolver um grande problema da fotografia na época das lentes fotográficas, que era a questão das aberrações cromáticas e das distorções causadas pelo chamado astigmatismo das lentes. Então, ele, Petzval, conseguiu desenvolver e depois, com a colaboração de Voitland, que também é um grande, foi um grande fabricante de lentes, exatamente, desenvolver uma lente que fosse rápida o suficiente para permitir um tempo de exposição mais curto e que, com o avançar das emoções fotográficas, isso possibilitou que a fotografia avançasse para as câmeras mais portáteis, que podiam ser usadas ou em cima de um tripé pequeno ou na própria mão do fotógrafo. Então, esse aqui é um exemplo clássico de uma lente fotográfica, tipo Petzval, e fabricante Voitlander, que é exatamente um dos precursores, como eu falei, desse tipo de lente. Essas lentes, elas se caracterizam, elas, principalmente, eram muito chamadas, né, de lente tipo Petzval para retratos, portrait, exatamente porque foi a parte delas que se conseguiu desenvolver, como eu disse, a fotografia familiar ou de pessoas, exatamente com os retratos. E, lógico que também essas lentes foram muito usadas para as paisagens, que já eram feitas as fotografias, como eu vou mostrar aqui um modelo que antecede até esse modelo do tipo Petzval. As chamadas lentes de paisagens são lentes, no meu entender, mais simples e que tem menos vidro, né, menos elementos óticos, como, por exemplo, essa lente aqui do fabricante Dalmeyer, de Londres, que ela, vocês veem que ela não tem elemento ótico aqui na parte frontal. Ela é basicamente usada para fotografar paisagens, principalmente. Vejam que toda a parte de vidro que está aqui na parte posterior da lente. E, com o avançar, essas lentes foram se tornando mais complexas, mais sofisticadas e evoluiu para uma quantidade muito maior de vidros, de elementos ópticos dentro dessas lentes. Essa aqui, por exemplo, é uma lente Kuk, Kuk para retratos. Ela é uma lente extremamente pesada e ela já é um chamado triplet. Ele tem três blocos aqui de elementos ópticos altamente sofisticados, que dão uma qualidade óptica muito bacana para retratos. Então, isso, basicamente, essa evolução desses tipos de lentes possibilitou a gente chegar na evolução, na sofisticação tecnológica que a gente tem das lentes mais atuais. Uma das coisas que a gente observa nessas lentes são as diferentes formas que, na época, os criadores fizeram, né? Desenvolveram para as chamadas aberturas, né? Para o uso do diafragma, porque esse conceito de íris nas lentes, ele foi mais recente, né? Quer dizer, já foi basicamente no início do século XX e, antigamente, vários artifícios foram utilizados. Um deles é simplesmente a lente. Não possui íris, não possui diafragma, ela é um oco, a lente completamente. E aí, uma pessoa chamada Waterproof criou esse sistema em que você coloca discos metálicos aqui na lente para você garantir diferentes aberturas. Então, cada lente possuía um jogo de discos com esses diferentes tipos de abertura para você poder obter aí o seu resultado. Esse aqui é um exemplo de um conjunto de discos para essa lente aqui, que é bem menor do que aquela anterior, em que você simplesmente vai trocando na medida que você, por essa abertura que existe aqui na lente, você vai trocando o disco com os diferentes diâmetros, se você quer uma abertura menor, para ter uma nitidez maior ou uma grande abertura. Mas o gostoso dessas lentes, quem utiliza atualmente, é exatamente fazer as fotos na abertura máxima, simplesmente sem usar esse sistema de nenhum tipo de abertura, que aí você vai ter um resultado extremamente interessante e divertido aqui na sua fotografia. Então, essas lentes, elas possuíam esse tipo de sistema de abertura. Depois foi criado também o sistema de disco rotatório. Vejam, é uma pequena estrutura aqui, você vai girando, você gira e vai mudando aqui a abertura no interior da lente. Esse aqui é um exemplo. Bem, e depois, aí já foi com um outro fabricante inglês, Airway, que ele foi um dos precursores e difundidores do uso da íris nas lentes. Então, aí ele já criou um sisteminha com uma alavanca, abertura que abria e fechava aqui a íris da lente. Então, isso já é muito mais próximo daquilo que a gente viu, usa atualmente. E aí, depois, lógico que foram surgindo lentes já mais modernas, que aí você simplesmente gira e modifica aqui a abertura do diafragma, ok? Pode ser que você se interesse por esse tipo de lente, que a gente queira comprar uma aí no mercado, muitas das vezes você vai ver lentes como essa, que simplesmente não tem nenhuma marcação, é, nem de fabricante. Então, são lentes como se fossem lentes genéricas de diversos tipos de fabricante, mas no estilo Petsval, esse estilo aqui que você faz aqui, ó, o avançar da lente aqui para ajustar o foco, é, alterar aqui a distância focal usando esse sistema aqui de manivela. Bem, o outro ponto também que é muito importante é que essas lentes, quando você for comprar, observe, você vai ver com a flange, porque os diferentes diâmetros que existem, é, às vezes você não consegue achar e tem que mandar fazer sob encomenda essas flanges, que é onde fixa isso aqui na placa da, da câmera, geralmente de largo, largo, de grande formato que você vai utilizar. Então, isso aqui, por exemplo, é uma plaquinha da Graflex, então, você vai ter diferentes diâmetros, aqui para fazer a adaptação da sua, isso aqui é impresso em 3D, você vai usar diferentes diâmetros, vocês vão ver que isso aqui nunca combina muito bem, então, é muito importante ter essa flanja para você fixar na placa que você vai utilizar. Então, essas flanges, elas vêm aqui, ó, e aí você vem com a lente do tamanho certo, adequado aqui para essa flange, como, por exemplo, essa, e coloca, para usar, por exemplo, numa câmera como a Graflex, que é uma câmera de grande formato. Então, você vai colocar a sua lente aqui e pronto, está pronta para ser utilizada. Isso aqui é um exemplo de uso de uma câmera de grande formato, é a Graflex. Bem, o outro ponto, também, que tem que ser ressaltado, é que essas lentes, na época, não tinham obturadores, não tem obturadores como as lentes de grande formato atuais, que a maioria tem obturador na própria lente. Então, você tinha que fazer o fechamento, para deixar entrar a luz, né, e que é exatamente fazer o seu disparo da câmera de diferentes formas. Em algumas situações, você pode simplesmente usar no sistema de lampe-lamp, pegar uma tampa preta, aqui protegida, isso aqui foi feito, eu fiz manualmente, e usar para tampar aqui o diâmetro da lente. Então, você tampa, abre, está fotografando, deixando a luz entrar, e fecha no estilo clássico que os lampe-lamps utilizavam. Essa é uma forma. A outra, é você conseguir, no mercado, comprar isso aqui, que a gente chama de obturador de estúdio. Isso aqui são discos, né, que você prende na frente da lente, para que você utilize, para fazer o disparo, como se fosse, aqui, um obturador da lente, usando a própria mão, ou um cabo disparador. Vou mostrar como é que funciona aqui numa lente menor. Por exemplo, para essa lente aqui menor, um obturador menor também. Vocês veem que tem de diferentes diâmetros. Neste caso aqui, específico, você coloca aqui, tem esses pequenos parafusos, que você vai ajustar, ao tamanho da lente. Isso aqui vai na placa, na placa, na câmera. E aí, você faz o disparo, faz exatamente aqui, usando um cabo. E aqui, pronto. Você faz aqui o seu obturador. Ops! Soltou aqui. Então, vejam que ele faz numa velocidade fixa, ou você controla a abertura. Deixa entrar um segundo, dois segundos. Bem, agora eu gostaria de mostrar para vocês, um outro sistema, de fixação dessas lentes, principalmente essas grandonas, existem até maiores do que essa, como, por exemplo, essa outra aqui, que tem um diâmetro bem maior. Uma forma de utilizar elas, nas placas de câmeras de grande formato. Essa aqui é uma câmera SINAP, de grande formato, de fole. E existe no comércio, você pode encontrar essa aqui para adquirir, não é muito fácil, esse sistema de íris, que você ajusta o diâmetro, da íris, onde vai prender na placa, aos diferentes tamanhos de lentes. Então, você pode fixar aqui, uma lente pequena, ajustando aqui, o diâmetro. Vou mostrar aqui como é que faz. você simplesmente vai apertando, até fixar. Então, vocês veem que, segurou. Depois, vai usar uma lente maior, você não precisa trocar a placa. Você vai ajustando aqui o sistema, para os tamanhos maiores de lente, como, por exemplo, essa daqui, que é uma das maiores que eu tenho. Então, fixou também. Vejam. Então, esse sistema, ele é muito prático, para você não ter que ter várias placas, para as diferentes câmeras, que você possui. No caso de lentes, de câmeras de grande formato, ou ultra grande formato, isso aqui é uma 13x18, de madeira, muito antiga, de 1904. O sistema de fixação, é como já foi mostrado, só que nas placas de madeira, usando um sistema de rosca, aqui na flange, que está preso aqui, a câmera. Essa daqui é de fole, está totalmente fechada aqui, mas também utiliza, essas lentes antigas, com uma qualidade muito boa, para a época. Tem um outro tipo de lente também, essa daqui, é uma lente que utiliza, para disparo, a própria alavanca, aqui de disparo, ou o sistema de pressão, através, por exemplo, de uma pera, isso aqui é uma adaptação, de uma pera, de um aparelho de pressão arterial, de medir a pressão arterial, para fazer o disparo da lente. Então, você ajusta aqui, a velocidade, e arma o disparo, e aperta, para poder, e faz o disparo. Ou, simplesmente, utiliza de forma manual. O grande diferencial, dessas lentes, que já são, um pouquinho mais, do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, é que ela, pelo seu tamanho, por já ter, o disparador próprio nela, permitiu que, fosse utilizado, nas câmeras mais portáteis. A Kodak, por exemplo, utilizou muito, esses sistemas de lente, em suas câmeras, assim como, outros fabricantes também. Então, isso aqui também, foi uma evolução, na tecnologia, dessas lentes mais antigas. Então, era isso. São apenas, algumas informações, muito básicas, sobre essas lentes. Como eu disse, procurem, mais informações, em sites, especializados, principalmente, no site, do Wagner Lungov, que é o, apenas imagens, e, lá você vai encontrar, muitos detalhes, com relação a essas lentes, cálculos, calculadoras, etc. e, 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 comơn, nós, Obrigado.